Música O Multicultural recebe nesse programa Mariane de Oliveira, estudante de pedagogia, que vai nos contar um pouco da sua cidade, Jacobina, que está localizada na Chapada Diamantina, no noroeste da Bahia. Música Estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha cidade, Jacobina, também conhecida como a Cidade do Ouro. Fica localizado no estado da Bahia e foi criado em 1722. Jacobina, no início, era uma pequena vila onde seus primeiros habitantes eram os índios paiaiás. Reza-se uma lenda que a origem do nome foi criado por causa de dois índios, um que chamava Jacó e a outra chamava Bina. Juntaram-se os dois nomes e deram origem ao nome da cidade. A cidade é rodeada por serras, por lagos, por cachoeiras, por montanhas, é uma atração turística perfeita para as pessoas que são apaixonadas pelo turismo ecológico. Existe uma cachoeira muito famosa, bastante conhecida, que é a Velha de Noiva, com uma queda d'água de 60 metros. Na própria cidade, existem duas praças bastante famosas, que é a Praça da Missão, onde fica localizado a Igreja da Missão, que foi criada por esses primeiros índios, primeiros habitantes da cidade, e a Praça da Matriz, que também fica a Igreja da Matriz. Na cidade, existem vários festejos religiosos, festejos do Divino Espírito Santo, Nossa Senhora da Conceição e do Padroeiro, que é Santo Antônio. A renda da cidade é através do comércio, da mineração e de fábricas do setor de calçados, e também da agricultura. Com a chegada dos primeiros portugueses na cidade e dos bandeirantes, houve-se a descoberta de ouro na cidade. Hoje, existe uma mineração, que é administrada por uma empresa estrangeira, onde todo o ouro que é extraído é exportado para fora do país. Existe uma história bastante divertida e curiosa na cidade. Aconteceu na Cachoeira dos Amores. Reza-se a lenda que era o ponto de encontro de Jacó e Bina. Acredita-se até hoje que nessa cachoeira existe uma energia boa para o encontro entre os casais de namorados. Eu convido a todos que tenham a oportunidade, que venham conhecer a minha cidade, e principalmente aquelas pessoas que são apaixonadas pelo turismo ecológico, que venham prestigiar as belas cachoeiras que existem lá. E para todos aqueles que querem participar do nosso programa, contando da sua cidade, da sua cultura, entre em contato conosco pelo e-mail multiculturalufs.gmail.com Na mão do poeta, o sol se levanta e a lua se desce.